O erro do ser humano E quando chego na resenha vejo um casal perfeito Dando uns beijos, aí eu ligo na hora Minha vida após você é do bar pra sua porta Jorge Mateus Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Dá uns bolos, fica tonto, sente falta e vai atrás Dá uns bolos, fica tonto, sente falta e vai atrás Toda vez bate um vazio depois de um copo cheio E quando chego na resenha vejo um casal perfeito Dando uns beijos, aí eu ligo na hora Minha vida após você é do bar pra sua porta Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de ex Quem tem saudade de ex Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Dá uns bolos, fica tonto, sente falta e vai atrás Dá uns bolos, fica tonto, sente falta e vai atrás Dá uns bolos, fica tonto, sente falta e vai atrás Dá uns bolos, fica tonto, sente falta e vai atrás Dando uns bolos, fica tonto, sente falta e vai atrás Venha comigo, quero ser seu alvo Será caça ou te caçar Guardar na pele essa vontade Quando te ver me saciar Eu sei toquei voou Voltou pra mim romântica Não sei viver sem ti, não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro Nosso amor Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro Nosso amor Venha comigo, quero ser seu alvo Será caça ou te caçar Guardar na pele essa vontade Quando te ver me saciar Eu sei toquei voou Voltou pra mim romântica Não sei viver sem ti, não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro Nosso amor Não é pecado, não é pecado, não é pecado Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro Nosso amor Nosso amor Amores, desamores Encontros, desencontros Do beijo à briga Do primeiro olhar ao fim O abraço apertado à distância Aquela distância que só o pensamento alcança O que mais lamento pelo meu chorar É que o motivo do meu choro não vai mais voltar Tem gente que vem e até faz bem Mas no coração não fica pra morar E quando vai embora a gente cai na real Porque tem amor que não é pra ficar Tem gente que é começo, meio, mas não é final Todo mundo tem uma saudade atemporal Henrique e Julião Amores, desamores Encontros, desencontros Do beijo à briga Do primeiro olhar ao fim Do abraço apertado à distância Aquela distância que só o pensamento alcança O que mais lamento pelo meu chorar É que o motivo do meu choro não vai mais voltar Tem gente que vem e até faz bem Mas no coração não fica pra morar E quando vai embora a gente cai na real Porque tem amor que não é pra ficar Tem gente que é começo, meio, mas não é final Todo mundo tem uma saudade atemporal Todo mundo tem uma saudade atemporal Tem gente que vem e até faz bem Mas no coração não fica pra morar E quando vai embora a gente cai na real Porque tem amor que não é pra ficar Tem gente que é começo, meio, mas não é final Todo mundo tem uma saudade atemporal 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 Atemporal Superbart Por aí Já faz tanto tempo que tudo acabou Mas meu coração com a solidão não se acostumou Eu só penso nela, não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Ô vida te quero Dê alguma coisa aí pra eu beber Pois já não consigo me controlar Este amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não Eu só penso nela, não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Ou vida de cabeça Ou vida de cama Vai Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Hoje já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber 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 Onde anda você Onde anda você? Em que atalho eu lhe perdi? Será que está sozinho? Como eu vivo sozinho aqui? Se eu disser que encontrei Em outro alguém a direção Ou mentir pra mim mesmo Tentando enganar Meu próprio coração Madrugada triste Saudade Saudade da estrela Que um dia eu segui Madrugada triste Só a lua enxuga o meu pranto Falta você em mim Maravilada triste Corante a lua em teoria Porque você não faz ver a vida Que uma vida Eu nunca e eu Eu nunca teclado Mas eu nunca Eu nunca tchau Eu nunca e eu nunca Eu nunca teclado Mas eu nunca tchau Eu nunca e eu nunca Eu nunca teclado Mas eu nunca e eu nunca Onde anda você, em que atalho eu lhe perdi Será que está sozinho, como eu vivo sozinho aqui Se eu disser que encontrei em outro alguém a direção Vou mentir pra mim mesmo, tentando enganar meu próprio coração Madrugada triste, saudade da estrela que um dia eu segui Madrugada triste, só a lua enxuga o meu pranto Falta você em mim Só a lua enxuga o meu pranto, falta você em mim Você tá se esforçando, eu sei que tá Juntando os cacos tentando colar o coração que ela quebrou Mas não quero te contar, te causa dor Você tá fazendo muito bem sua parte, eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Feche a roupa aí, vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Mas minha saudade Veja bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Você tá fazendo muito bem sua parte, eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Feche a roupa aí, vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Veja bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Eu provei sua boca Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Veja bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Não é nada pessoal É nada pessoal É nada pessoal Do céu Sonho com você, acordo lembrando você, não paro de pensar na gente O trampo liga o meu PC, fundo de tela é você, não quero te passar pra frente Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente Chego em casa do trabalho, querendo você doar, não doer é impossível Dois pratos pra um só comer, duas taças pra um só beber, meu hábito é previsível Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente É que tem saudade acumulada demais, desejo demais, tem tudo demais Me responde, me atende, me ajuda, só você é minha cura Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente Se for pra beijar outra boca, eu morro carente Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente E agora vai Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente Se o remédio for te esquecer, eu vou continuar doente Se for pra beijar outra boca, eu morro carente E o Negri Solivão! O Embaixador! Coisa linda, obrigado! Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já sugou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vem queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por quem não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Fio negro e solimões Que prazer amigos Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar No frio da madrugada Já sugou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por quem não mande a morte Sem esse amor Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Fio negro e solimões O frio da madrugada Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por quem não mande a morte Sem esse amor Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Perde a razão Perde a razão O erro do ser humano É terminar gostando Ficar solteiro achando Que vai sair superando Ao te engano Toda vez bate um vacio Depois de um copo cheio E quando chego na resenha Vejo um casal perfeito Dando uns beijos Aí eu ligo na hora Minha vida após você É do bar pra sua porta Jorge Mateus Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Pra uns bolos Fica tonto, sente falta e vai atrás Pra uns bolos Fica tonto, sente falta e vai atrás Toda vez bate um vazio Depois de um copo cheio E quando chego na resenha E vejo um casal perfeito Dando uns beijos Dando uns beijos Não bebe uma cerveja em paz Pra uns bolos Fica tonto, sente falta e vai atrás Dá os gols, fica tosse, sente falta e vai atrás Dá os gols, fica tosse, sente falta e vai atrás Dá os gols, fica tosse, sente falta e vai atrás Dá os gols, fica tosse, sente falta e vai atrás Já faz tanto tempo E tudo acabou Mas meu coração com a solidão Não se acostumou Eu só penso nela Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Oh, vida te quero Dê alguma coisa aí pra eu beber Hoje já não consigo me controlar Este amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não Eu só penso nela Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Oh, vida te quero Vai! Dê alguma coisa aí pra eu beber Hoje já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Quebra tudo agora! Dê alguma coisa aí pra eu beber Hoje já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Tchau